Onde ver direct no Instagram? Bom, às vezes você quer mandar mensagem para alguém no Instagram ou você recebeu uma mensagem e quer ver. E aí para você ver é bem simples. Você tem que vir aqui embaixo, no primeiro símbolo, nessa casinha. E aí, aqui em cima vai ter alguns símbolos. Tem um símbolo aqui de um chat. Em alguns celulares pode ser que o símbolo seja um aviãozinho. Mas você vai ter que clicar nesse símbolo e aqui estão os directs que você conversou aí, tá? E também você pode pesquisar aqui alguém que você quer mandar mensagem. Por exemplo, aqui se eu quisesse falar com o Neymar, você escreve Neymar aqui, aí você vai achar ele aqui. E aí você clica lá e manda mensagem para ele, beleza? Então é isso, se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve e até mais.